Salve galera, segundo videozinho pra vocês e agora é a vez do Frango Burger que é o meu segundo sanduíche do cardápio mais em conta que eu tenho aqui ele é do mesmo valor do Smash e aí a medida que eu vou fazendo eu vou explicando como que eu vou fazendo cada etapa que é esse sanduíche aqui que eu vou colocar na tela então sem mais enrolação, bora pro vídeo então no nosso hambúrguer de frango eu vou separar 100 gramas do nosso blend de frango que ontem meu frango acabou, mas eu deixei aqui 100 gramas que é essa bolinha já separado pra mim gravar o vídeo hoje então essa bolinha tem 100 gramas, se eu ligar aqui a balancinha vai ver que ela vai pesar, 96, é porque eu pesei com o saquinho e tinha dado um pouco mais mas é praticamente 100 gramas então eu vou utilizar essa bolinha de frango, aqui é o que? peito de frango moído e já está temperado, que eu trabalho com o blend já temperado e no canal tem vídeo explicando como que eu preparo esse blend de frango então daqui eu já vou levar pra chapa então aqui na nossa chapa, a nossa chapa já está quente e aí eu vou colocar a nossa bolinha de frango aqui então eu vou fazer igual eu fiz com o Smash quem não viu é o vídeo anterior no canal eu vou deixar ela um pouquinho e aí virar e amassar por que eu deixo um pouquinho antes de virar e amassar? porque quando eu deixo ela um pouquinho ela já começa a cozinhar embaixo e aí quando eu vire e amasso ela não gruda na minha espátula ou na minha forma que no caso do de frango eu utilizo uma forma a forminha que eu uso pra facilitar meu serviço é essa daqui ela movimenta aqui dentro, tá vendo? então você coloca em cima da carne e aperta quando você aperta a carne já fica modelada nesse formato esse modelador você consegue encontrar aí em alguns locais pra comprar alguns locais que vêm de embalagem, tem dele e aí ele tem até uma molinha aqui dentro deixa eu abrir pra mostrar pra vocês que eu lavei a mão, tá pingando mas ele tem uma molinha aqui que um dia eu lavei e acabei sumindo essa molinha não sei onde foi parar mas eu consigo utilizar ele assim sem a molinha também então como eu falei ah, e o tamanho, né? o tamanho desse modelador, que muita gente pergunta qual o tamanho desse modelador? você vai comprar dependendo do seu pão como assim? o pão que eu compro, que eu utilizo, é esse daqui eu utilizava o pão brioche, mas como esse tradicional com brilho parece bastante e também tem uma efetividade boa com os clientes acabei comprando ele então o pão, ele tem que ser, tá vendo? um pouco menor deixa eu tirar aqui um pouco menor do que o seu molde por quê? porque você vai modelar a carne e aí depois que a carne ficar pronta ela vai reduzir de tamanho e acabar ficando do tamanho do seu pão então qual o tamanho de modelador comprar? vai depender do pão que você vai utilizar você vai comprar um modelador um pouco maior do que o pão que você vai utilizar aquele pão ali é de 10 centímetros de diâmetro então esse modelador tem 11 centímetros de diâmetro então aqui eu já vou virar poderia até ter virado antes e vou usar o meu modelador aqui em cima coloquei e apertei apertar mais um pouco ele ficou no formato do modelador e a carne não grudou no modelador ficou uns pedacinhos aqui, mas não tem problema não porque quando eu deixo ele um pouquinho na chapa antes de virar e apertar o modelador a carne não gruda se eu só colocasse na chapa e usasse o modelador a carne ia ficar toda grudada aqui dentro então dessa forma a carne não fica grudada aí enquanto o nosso frango está ali eu já vou pegar o meu pão que ele já vem fatiado para mim que facilita bastante a minha utilização quando eu compro o pão já fatiado porque eu não perco o tempo de ficar cortando o pão e ele vem o corte perfeito, está vendo? que ele não fica aquelas rebarbas quando você fatia na faca ele fica aquelas rebarbas ele começa a esfarelar essa borda onde você passou a faca e assim ele não fica então eu vou utilizar a própria gordura que já está na chapa aqui para tostar o pão como eu falei no vídeo anterior eu não utilizo manteiga porque a manteiga acaba saindo caro para mim como eu ofereço um sanduíche mais em conta acaba que eu prefiro utilizar a própria gordura que eu frito o bacon na chapa enquanto eu estou fazendo sanduíches e aquela própria gordura do bacon na chapa eu utilizo para tostar meu pão então eu vou deixar o meu pão aqui um pouquinho para ele ficar tostado e vou explicar para vocês como que eu já arrumo a salada porque esse sanduíche de frango eu vendo ele de R$15, R$15,99 também no iFood mesma coisa do Smash eu vendo de R$15,99 mas no presencial eu poderia vender de R$10 que eu ganho a mesma coisa por conta da taxa do iFood e da taxa de entrega que eu banco também que eu banco até R$10 da taxa de entrega então sai cerca de R$3,28 por sanduíche então se eu tirar a taxa de entrega mais a taxa do iFood é praticamente os R$10 que eu poderia vender no presencial esse mesmo sanduíche a diferença dele para o meu mais simples de carne é que o meu mais simples de carne tem 75 gramas e esse de frango mais simples tem 100 gramas e eu consigo fazer no mesmo preço porque o frango é mais barato o peito de frango eu estou pagando aí cerca de R$18, R$17 já o quilo da carne está cerca de R$30 então no frango eu economizo na carne então eu consigo colocar algumas coisas a mais além da carne, do queijo, do pão e do molho o frango também vai à salada eu vou mostrar para vocês como que eu arrumo a salada o meu pão já deve estar bom ele já está na cor boa, está vendo? e aí eu já vou deixar ele separado aqui para quando a carne ficar pronta agora eu já vou virar a carne acho que eu já posso até virar já ela já pegou uma corzinha, está vendo? eu vou virar e vou colocar o meu queijo o meu queijo eu compro ele fatiado já a barra ela vem até aqui e aí vai fatiada, ela é desse tamanho então eu corto no meio e dá duas fatias eu utilizo somente uma fatia de queijo nesse sanduíche porque como eu falei, esse sanduíche é o mais em conta do meu cardápio então daqui eu vou mostrar como que eu preparo a salada então eu vou deixar aqui o meu alface eu deixo ele assim, está vendo? num copo com água para ele durar mais então eu pego a folhinha o pé de alface, coloco no copo para vocês terem uma ideia esse alface aqui, ele está aqui há dois dias e ele não murchou ainda, está vendo? então eu mantenho assim para ele ficar mais tempo quanto de alface que eu gasto? uma folha então aqui eu já deixei cortada uma folha para explicar para vocês então eu tiro uma folha depende, quando está chegando no finalzinho do alface aquelas folhinhas miúdas eu gasto duas, três mas quando a folha é maior eu gasto só uma então eu abro ela em umas quatro partes assim está vendo? e aí eu pego e giro aqui eu vou girando para dentro e aí ele consegue ficar redondinho no formato do meu pão então eu pego a folha abro ela e aí vou girando para dentro e aí ela fica assim o meu tomate quando ele está fino ou ele está na pontinha assim eu utilizo três rodelas assim então fica as três rodelas no pão assim de tomate quando ele está mais médio eu utilizo duas como assim duas? eu corto ela aqui no meio e aí fica assim no meu pão então a pessoa que está olhando de fora acaba vendo três também e quando o tomate é grande que não é o caso desse eu corto e utilizo uma fatia só de tomate então a minha salada já está aqui separada eu vou voltar para a chapa voltando aqui o nosso frango já está pronto eu já posso tirar ele e colocar no nosso pão que está aqui então já vou mostrar a montagem do sanduíche para vocês então tirando aqui o meu frango da chapa oi, quase caiu no chão tirando o meu frango da chapa eu já vou colocar ele aqui no pão o molho que eu utilizo é esse molho verde que eu faço tem a receita dele já no canal explicando como que faz então eu coloco ele ali aqui agora vai o tomate e o alface vou colocar meu tomatinho o meu alface e aí aqui agora já vou separar meu papel acoplado e agora é só fechar e aí eu tenho o meu sanduíche de frango a iluminação está meio ruim porque está de noite mas esse é o meu sanduíche de frango e eu já vou mostrar embalando aqui esse foi o segundo sanduíche do meu cardápio o meu sanduíche de frango mais em conta que eu chamo de frango burger e até o próximo vídeo o próximo sanduíche vai ser o tradicional fui o o o o o o